Júnior Linus, Júnior Linus, alô, alô, e aí Linus? Tô, 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 pronto. E tu vai querer, ó, tem três opções, profite conservador, profite médio arriscado, profite arriscado. São esses três métodos de profite, qual que você vai querer? Ah, Sal, eu acho que esse, você falou aí do meio conservador que dá o dobras, é legal. Então vamos fazer o seguinte, manda aí no Discord, manda aí mensagem, manda login sem extinguarde. A gente vai tentar fazer a boa. Vamos lá, então o que você tá querendo depositar aqui, Linus? Uma luva aí, você vai ver, eu não sei o nome dela não, acho que é dentro de sabre, empresa quebrada. Vamos fazer o... Você viu o que eu fiz no meu inventário? Aqui a faca que o Linus ganhou, guys, 500 dólares. Aí você vai falar, caralho, que good, deve ter ganhado assim, tipo, pô, deve ter arriscado muito. 2.32%. E aqui, ó, quanto que ela tá na Steam hoje, Linus? 960. Vamos lá, Lainus. Essa luva ali em cima, ali, essa aí. Amarelo, Ana, que sapo. Empresa quebrada aí, viu? Sapo amarelo. Ó, eu fiz a metade do meu inventário vermelho de CT e de TR amarelo. Aí eu quero jogar essa luva vermelha pro CT. Não é vermelha essa luva não, porra. Exato, a nova que vai vir, eu já tô mentalizando ela. Tupou um sonho, 35% de boa. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer cotação em qual dos métodos de pagamento aqui tá pagando mais pela sua luva. O Skin Pay tá pagando 60, aqui tá pagando 57. Então é Skin Pay mesmo, Lainus, é Skin Pay. Será que isso aqui vai girar uma luvinha vermelha pro Lainus? 72. Mas vamos lá, você vai querer no conservadorismo, certo? É, eu acho que é, né? Conservadorzinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é esquipar uns headsinho. Fala o número de 1 a 50. 15. 15. Pronto, esquipamos 15 heads. E aí, qual foi a... Se eu tivesse falado 50, ia ser 50 desse aí? Ia ser 50 desse. Agora que esquipamos 15 headlines, escolha qual é a sua decisão. A gente não vai pensar em saldo, a gente vai pensar em porcentagem. Então vai ser 2.68 conforme o que a gente esquipou. O que você, tipo, o que vai determinar aqui o valor da luva que você vai pegar é que uma vai ter mais tentativa e outra menos. Pensamento conservador. Exato, é o coach do profite. E se a gente ganhar essa blood pressure aqui... Essa é linda, essa é linda. Não, e é bonita ela ainda. A gente tem uma chance de ganhar ela maior. Então, let's bora. Então, posso clicar lá, Ines? Let's bora. Pode. Clica que vai dar profit, 100%. Primeiro tiro. Não pagou. Não pegava. Torcer pra pagar o mais rápido possível. Pra gente poder tentar buscar algo. Por mais que a gente já saia satisfeito com isso aqui, a gente quer tentar ganhar outra parada também, né? A meta é pegar isso e mais coisa. Só essa daí eu já tava na conforma. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ele para assim, dá uma agonia no cabo, velho. Meu Deus. O que que é... O que? O maluco tirou agora? Aham. 2.430 conto. Olha quanto custa essa caixa. Nem fudendo. Caraca, mano. Esse maluco agora tá saltitando de alegria. Todo canto. Vamos abrir uma aqui só pra ver. Caralho, 2 mil. Não bota ninguém. Não mata e vai vir uma... Mas quando ele baita, ele deixa o cara passando mal, hein? Imagina essa lore. O quê? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não é nada, não, velho. Não é nada, não. Não, me fala. Eu quero saber, cara. Não, 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 não. Pelo bem, pelo bem, da sua sorte. Não fala, é o quê? Pagou, pagou, pagou. Aê, caralho. Do profite. Toma a bola dele. Cala, porra. Eu tô falando. A Luvia Vermelha, eu sabia, poxa. Agora você quer saber por que a gente tava meio encucado? Fala, o que que aconteceu, Salo? O provébile fair daquela caixa que eu abri só de sacanagem, veio 988 e pagava a luva. O que quer dizer isso? Pagava a luva. Pagaria a luva. Se eu tivesse dado tiro na luva, ao invés de ter feito aquela abertura daquela caixa, eu teria pago. Aqui, no caso, a gente pegou duas vezes seguidas um provébile acima do que você precisava pra pagar. Graças a Deus. Não, calma aí. Ou seja, eu teria ganho a luva duas vezes. Sim, seguido. Aí, por isso que tu fechou rápido pra não me explicar pra eu não ficar triste. Exato. A gente achou que a gente tinha perdido a chance, entendeu? Só que não. Ok. Caraca, a luva tá na mão, cara. Só que eu tô falando, pô. Pega o do inscrito aí também, Salo. Faz o profite da conta dele, pô. Aí, ó. Salo, ó como que eu falei no chat. Salo, tem um desafio pro CSGO Net fazer uma luva de 100 virar 200. E, querendo ou não, a gente dobrou, né? Porque a luva era 60, 108, 108 é 120 moral. Não, agora qualquer coisa, a partir daí é tudo lucro. Tudo lucro. Tudo lucro. Nossa, e eu achei que ia parar ali. Eu já ia gritar de novo. Não tô aguentando mais. Então, Lins, pode comemorar que ela é tua. Pode comemorar. Ai, pô, tô nem ferrando, meu. Nossa, eu já comecei a suar aqui. Eu vou tirar a camisa. Meu Deus do céu. E o guarda-chuva acabou de ganhar uma estileto em uma caixa Doppler Ira. Ele gastou 45 dólares e ganhou uma estileta de 600. 600 dólares. Ó, já chegou, tá bom, Lins? A luva, como a gente foi um pouquinho mais baratinha, veio veterana, mas vamos ver se tá bonita. Não tem problema. Ela vale 121 dólares, ou seja, o dobro do valor da luva que você depositou. O que a gente pediu. E a Galil, mais 21 dólares. Então, já tamo com 140. Aí, Lins. Ai, vermelha. Dá pra ver, vermelha. Dá pra ver que tá vermelha. Dá pra ver que tá vermelha. Tem o desgaste. Caralho, ela tem um carbono em cima dela. É de carbono ali, ó. É, hein? É de boboqueira, Lu. Tá ótimo, tá ótimo. E a Galilzada, deixa eu ver. Ó, a Galil sua veio souvenir. Veio com os adesivos da Vitality, da Apex, da Vertigo mesmo. Tá lindo. É amarelo o que eu quero. É, tá lá, velho. Eu tô falando, pô. Eu sabia dos riscos, mas eu já sabia que ia dar bom. É, tem que ter confiança. Se entrar no site já achando que perdeu, não vai ganhar mesmo não, pô. Vamos lá, agora vamos na conta do Gê Machado. Vamos ver se a gente consegue fazer double profit seguido, velho. Ele tá querendo, ele tá com o pendol lá. Vamos ver. Ele depositou no CSGonete usando o cupom sonho. Machado, faz o que quiser. Faz o que quiser. Pô, irmão, então eu vou tentar ganhar uma USPzada aqui pra tu na USPminim, velho. É. Podia pagar de primeirinha, né? Ah, então... Assim? É, assim. Assim que a gente tá querendo. De primeirinha é assim mesmo. Então ele depositou 100 dólares usando o cupom sonho. Gastou um pouquinho do saldo ali. Deixa eu ver se ele depositou 100 dólares mesmo. 100 dólares. Aí foi pra 135, que ele gastou um pouquinho do saldo. Aí agora a gente já tá aqui com 50. Já conseguimos metade do valor depositado por ele. E ainda tem 98. Uma car red shot. 2 dólares nessa car red shot aqui. Vou tentar 5 vezes ela. Já pagou. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda, velho. Então já pegamos 70 dólares no total e ele depositou 100. Minha meta é conseguir o 100 que ele depositou de volta antes de buscar algo mais. Ok, coisa boa. Pagou. Em 3 tentativas já pagou de novo. Então já foi mais 10 dólares. Então já pegamos 80 dólares. Aqui pagou já, viu? Rapaz! Fala do homem. Cada um dólar... Ô, tá melhor que o triguinho. Bota um dólar, sai 10. Bota um dólar, sai 10. Bota um dólar, sai 10. Não tem como a gente sair no prejuízo abrindo caixa. Chegou a visão? Porque o aprimoramento ou é tudo ou é nada. A caixa ou é tudo ou é um pouquinho. Exatamente, menino lá. Eu tô pegando uma sete. Eu tô pegando uma sete. Então se a gente abrir 3 Black Friday aqui, é certeza que vai pagar mais de 10 dólares, pô. Com certeza. E vai vir ainda uma, 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 uma... Não pagou 10 dólares. Não. Pagou essa aí, essa... Ah, mas foi ruim, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Pagou, mas foi ruim. Foi ruim, foi ruim, foi ruim. Aí agora, Lins, já tamo no Profit, corretamente? Correto. Aí vai pegar os 11 e dá-lhe numa vaca easy pra ele, que é mais tempo. Não veio, velho. Nossa, e ela tava longe de vir essa daí, nesse risco. Mas agora, Lainus, a gente saiu bem pro inscrito, saímos com o valor depositado. Só que eu tô querendo fazer a boa pra ele aqui, eu vou colocar 50 dolinho. Mas aqui, Lainus, a gente vai fazer o seguinte, ó. Faz muito tempo que não paga nada com 2%, muito menos com 6. A gente vai arriscar, velho. A minha meta sabe qual é, Saulo? Agora não vai ser aprimoramento mais, vai ser essas caixas aí que aparecem na tela. Bota isso aí, ó. 3 dólares e ganha uma casa de 200, toma. Ai, pagou! Mas não é tão fácil como aparece. Hein, Saulo? Toda vez que tu apaga a amostra aí, o Profit na tela, o maluco abriu 8 caixas e tirou uma carambita de 3 mil dólares. Paga! Falei, falei, olha aí, ó. 2 caixas, 2 caixas de 3 dólares, virou 200. Foram 6, na verdade, 6 caixas. Paga! Pagou esse livro. Ah lá, velho, o inscrito depositou 100, nós ganhamos 100 pra ele. Aí a gente veio aqui, a calça pintuda, ganhou, vá, esquece. 200! Mano, acho que eu vou pegar pra ele a Falcon Autotronica, porque ele já tem uma autotronica, com certeza ele gosta de autotronica. É bonita também, as duas é bonita. E vai ficar meio que kit autotrônico, você ter uma autotronica de TR autotronica. Ó, paquinha chegou, vale mil reais, praticamente 200 dólares. É um Profit infinito. Agora ainda tem 40 dólares. Mano, sendo bem sincero, uma beer brick. Já era, já tamo no lucro, 40 dólar essa caixa. Legal, uma Alp Headline, 33. Legal, legal pra caralho. Aí, ó, show de bola, irmão. O Profit aqui foi gostosinho. Aí, mano. Vamos fazer a somatória, então, de quanto que ganhamos pra ele. Alp da Cobra, 28 reais. Mais a MP9, 20 reais. Mais a USP, 207 reais. Mais a M4, 55 reais. Mais a P250, 26 reais. Mais a Glock, 15 reais. A AK, 117 reais. A Gente, 63 reais. CZ, 39 reais. Faca, 992 reais. 5 reais. 20 e 20. Ainda tem a Alp pra chegar. Deixa eu ver se já não chegou. Chegou a Alp aqui agora. Coisa linda. Meu amigo, mexe muito rápido. Se eu fazer isso aí, eu acho que eu termino vendendo até meus rins. Sem que lhe... Mais 200 reais. 200 reais. 1.807, 367 dólares. Ele depositou 100, eu depositei mais 50 e o resultado foi 367 dólares na conta do inscrito. Obviamente, CSGO.net, cupom sonho, né? Fortaleceu muito, né? 35% de bônus. Dá uma gordurinha. Inclusive, aquela faca de mil reais veio só com o bônus do depósito. Só a gordurinha. A dele tá nova, hein? Ela nova é bonita, hein, Saulão? É bonita. É linda. Mas, ó, vou mostrar os principais que a gente ganhou pra ele. A USP que o confirmed. Não tem nem o que falar. A M4 Pesadelo. Muito linda também. A AK Headshot. Bonita. Ela muda de cor. Caraca, ela fica azul? Muda de cor. Caraca, que da hora. Eu nem conhecia essa cara. A faca. Ó. Topíssima. E a ALP Headline? Mano, meio que a gente deu uma focada pro inventário vermelho dele crescer ainda mais. A gente pegou a USP vermelha, a P250 vermelha, Glock rosa, não é vermelha? Meio rosa, meio vermelha. Mas a faca vermelha e a ALP vermelha. A ALP tem overpay? É, float 022. Tá um float muito bom, com os adesivos legais também. Muito show. Parabéns, irmãos. CSGO.net, cupom sonho e chama no profito. Mini, 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 moe. Head to toe. Said you got your own style. That's the slang for you. Ain't got it though. Talking like you got it. That's the problem. I might let them know. Squeeze you like I'm else. It's on my lip, 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 lip. Man. Tchau. Tchau.